Bom dia, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. E, pessoal, vocês que estão muito desanimados, vem para quem quer se fecharia num sábado desse. Boa tarde. Boa tarde. Bem, pessoal, vocês estão bem-vindos à sala da Alquimia. Meu nome é Laís. Eu vou explicar para vocês tudo a respeito dessa sala. Vou explicar um processo que demorava uma média de 10 a 12 horas para ser finalizado. Pode deixar que eu vou resumir para vocês não possarem o sábado inteiro aqui. Em termos técnicos, a gente chama essa sala de sala de braçagem. Braçagem é o ponteiro de tapa quente do processo cervejeiro. Então, aqui a gente começa a manipular os ingredientes que vocês conheceram lá de cima. Tudo começava naquele tanque que temos ali. Aquele tanque, ele é feito de ferro fundido. E ali se cozinharia os cereais de não maltágio. Todos aqueles cereais que não passaram lá de cima no processo de malteação, como vocês devem ter visto, o milho, o arroz, o centeio, a aveia. Esses cereais, quando cozidos sob regressão, eles se dizem desmonitados e formavam um líquido bastante espesso. Esse líquido era utilizado através de cultos subterrâneos para essa primeira dina aqui, que era a nossa tira de moestrutura. Ela era feita de póre. Hoje o póre não é mais utilizado. Hoje o título de inox. No final da visita, vocês vão ver aí a nossa fábrica atual. E vão ver aquela certa semelhança com essa grande panela.